Senhor Zuckerberg, essa é uma audiência do Conselho Administrativo. O senhor está sendo acusado de violar a segurança intencionalmente, violar direitos autorais e violar a privacidade alheia ao criar o website www.facemash.com. Também é acusado de violar a política da universidade ao distribuir imagens digitalizadas. Antes do interrogatório, tem permissão para fazer uma declaração. Gostaria de fazer alguma? Olha, já me desculpei no jornal Crimson com a BHW, a Força Latina e com todas as mulheres de Harvard que foram insultadas ou que se sentiram dessa forma. Quanto às acusações no tocante à quebra de segurança, acredito que mereço reconhecimento desse conselho. O que disse? Isso. Eu não entendi. Qual parte? Aqui você merece reconhecimento? Acredito que apontei grandes buracos em seu sistema. Com licença, posso? Sim. Sr. Zuckerberg, sou responsável pela segurança dos computadores da rede da Harvard e posso assegurá-lo de sua sofisticação. Aliás, foi esse nível de sofisticação que nos levou até o senhor em menos de quatro horas. Quatro horas? Sim, senhor. Seria impressionante, mas se o senhor soubesse o que estava procurando, teria visto isso escrito na janela do meu quarto. E aí